Salve, como vai? Eu sou o Richard Figarini e esse é o programa Trocando em Miúdos. Neste vídeo eu vou dar continuidade a um outro vídeo que eu fiz, mostrando duas técnicas de sobreposição de tríades. No outro vídeo eu mostrei uma sobreposição de tríades maiores, que você pode usar sobre o acorde alterado. E hoje eu vou mostrar uma sobreposição de acordes menores, certo? Roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, estamos chegando bem pertinho dos 4 mil inscritos no canal. Já quero agradecer a você, mas está faltando pouco. Então se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, já clica no sininho para receber as notificações dos vídeos semanais que são feitos. Também quero avisar vocês que durante o mês de novembro eu vou estar com uma promoção super especial, uma oferta especial do Black November, dos meus livros, Harmonia e Improvisação 1, e também dos meus cursos, tanto o curso de sax, quanto o curso de improvisação para todos os instrumentos. Tá bom? Então entre em contato comigo se você tiver interesse em algum desses cursos ou do livro, que está numa condição super especial durante todo o mês de novembro. Tá bom? Então vamos à técnica. Antes de mais nada, se você não assistiu o primeiro vídeo que eu falei desse assunto, assista, porque lá eu dou detalhes do contexto a ser usado. Aqui eu vou ser um pouquinho mais objetivo, tá? Eu vou mostrar só realmente a técnica e a sonoridade que tem aqui no piano junto com o sax, junto com o instrumento que você toca, na verdade, né? Mas mostrando a sonoridade para você. Então, primeira coisa, relembrando o outro vídeo, que eu vou deixar aqui no card, em algum lugar aqui em cima do vídeo, para quem não assistiu, como eu falei, eu mostrei que você pode usar uma sobreposição de duas tríades maiores para tocar sobre o acorde alterado. Mas isso é possível ser feito também com duas tríades menores, construídas sobre o grau bemol nove e sobre o grau sustenido nove. Nós temos, você pode observar aí, duas tríades menores. Bom, como você inicia o estudo? Primeiro, você vai pegar as duas tríades que eu sugeri e vai estudar separadamente, para ouvi-las separadamente, tá? Tocando o acorde ou com acompanhamento que você coloque ali. Então, eu vou tocar aqui o acorde no piano. E a outra tríade. E a outra tríade. Você pode utilizá-las assim, de forma separada, né? Pensar na tríade para tocar sobre o acorde alterado. Mas o interessante, o que eu quero mostrar aqui, é usar as tríades alternadamente. Então, antes de fazer a forma que eu quero mostrar para você, eu vou alternar tocando uma tríade e tocando a outra tríade. Depois a outra e a outra sempre invertendo, né? Veja o exemplo aí. Fiz rapidinho aqui. O que eu estou fazendo? A tríade na íntegra, e aí eu faço a outra tríade alternadamente. Mas a ideia que eu passei no outro vídeo, que é a ideia final que eu sugiro que você utilize, é usando alternadamente e uma tríade subindo e outra descendo. Então, como é que vai soar isso? Fazer de novo o acorde. Lembrando o que eu falei lá no outro vídeo, essa técnica foi me passada pelo professor Celso Vignoli e me ajudou muito num período onde eu não tinha... Eu conhecia essa escala já, já sabia todas as notas em qualquer tonalidade, já tinha estudado a escala, mas sempre que se deparava com esse acorde, eu estranhava, o meu ouvido estranhava aquela sonoridade, e eu ficava um pouquinho perdido no que ia utilizar. Essa sonoridade aqui, esse exercício, me ajudou muito a colocar esse acorde no ouvido. Então, inclusive, eu agradeço muito ao professor Celso Vignoli, grande professor que é professor do Conservatório de Tatuí até hoje. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal, numa playlist de entrevista com o professor do Conservatório de Tatuí, de sax. Se você não viu, assista, tá bom? E ele que me passou essa técnica e me ajudou muito, tá? Espero que ajude você também. É uma técnica que pode ser aplicada em qualquer instrumento, no piano, na guitarra, no violão, no trompete, na flauta, qualquer instrumento, tá bom? E tenho certeza que vai ajudar você também a colocar essa sonoridade e também dar um recurso de improvisação novo, talvez, pra você, tá bom? Deixe seu comentário, deixe seu like, isso ajuda muito no canal, você não faz ideia de quanto, tá? E estamos aí na próxima semana juntos novamente. Até mais, um abração.